O balanço divulgado na última quinta-feira pela Polícia Rodoviária Federal apontou um aumento no número de acidentes registrados durante as festas de fim de ano no Estado do Maranhão. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o Estado do Maranhão registrou cerca de nove mortes e 47 acidentes durante o período de final de ano. Nas rodovias que cortam a cidade de Presidente Dutra, a polícia não registrou nenhum acidente com vítima fatal. Geralmente o período do Natal é mais tranquilo, é mais família, é mais pensamento num período bom que é o Natal, de Cristo e tudo mais. Mas esse ano mais pessoas se acidentaram, morreram na rodovia no Natal do que no Ano Novo, contraditoriamente. A PRF acredita que provavelmente por conta do fluxo maior do Natal, mais pessoas viajaram. No Ano Novo foi mais diluído, menos pessoas viajaram e muita gente que veio no Natal só está voltando depois do Ano Novo. Então por conta disso a gente acredita essa diminuição no período do Ano Novo. Mais de 890 motoristas foram autuados por cometerem infrações nas estradas. Além disso, nove pessoas foram conduzidas por estarem embriagadas e 35 veículos foram recolhidos por agentes durante a operação. Nesse ano a PRF realizou vários trabalhos, um deles que a gente destaca é um trabalho feito nos terminais rodoviários aqui no Maranhão. As várias delegacias da PRF procuraram o terminal na saída do ônibus, colocaram o bafômetro, o etilômetro no condutor e aos passageiros foi feita orientação para que todos usem o cinto, que às vezes é um mau hábito, as pessoas não querem usar o cinto quando a lei diz que é obrigatório para todos. É obrigatório para o ônibus, é obrigatório na van, qualquer tipo de transporte, inclusive o veículo pequeno também. No banco de trás muita gente ainda reluta em não usar o cinto, mas ele é obrigatório.